Cadê ela que não tem as opacas? Eu vou atacar... É ela que isso? Que saco de coma! Olha só, que rapaz! Vou dar a terminação! En aderящa nestaça! Peloce, twenty vou na Calm. É Jesus, você tá? Pelo ver mais Com certeza, você pode plasticidade. Esse jogo daqui do Instituto, Deixa eu fazer a parte... ...over nada! risos A Eu acho que eu musici... o apes lagen então vamos lá mais vamos lá eu quero apapá apapá eu acho que nós vamos lá para ir embora aqui não é mas não é só um a porta-feira por isso então vamos lá vamos lá para o baca eu não vou lá para o bairro o que é isso? o que é isso? o que é isso? óh eu estou ali ahhh o que é isso? Ação E aí? Falasse! Mas isso fica tão doce, né? Que aqui eu não sei e nada. Olha, ele entrou. Lito que você está lá. Guarde só. Falasse! Ele... Mas vamos aqui. Nós estamos aqui. Vamos aqui. Ok. Mas vamos aqui. Vamos lá. Nós estamos em um lugar. Então, sempre mais fácil. Vamos lá. Vamos lá. Mas vamos... Vamos lá. Vamos lá. Tá tudo. É isso aí. Eu vou falar um lado. Um escudo. то. Um escudo. Todos os escudo. Vamos lá. Tampira que elez green. Elezinha. Vamos lá. É isso aí. Eu não consigo vergonha. Mas eu não consigo vergonha. O que está aqui? Não, não é? O que está aqui? É isso aí, gente... A história dele! Biblioteca! Não, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Isso é só. A primeira vez eu estava em kervo, mas agora eu não sei. Eu não sei. Tem uma gulha. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Isso é um torneio. Ou parafisa. Isso é o que você quer dizer. Eu não sei. Mas vocês estão morrendo. O horno, eu amo. Não sei. Não dám para frente. Vamos para a casa. Vamos para o pai. Eu não sei. Agora, eu parece. Ah. Lassa! Eu vou lopar! Ah! Eu vou fazer o mesmo! Doe o mesmo! Eu vou dar uma punta para mim também. Perdoni! Eu vou deixar de kusas muito atrás dele. Vou kasih. Vou deixar esse item. Vou deixar esse hito. Eu vou deixar. Eu vou deixar meu corpo de libra. Vou deixar esse item. Vou deixar o filme. Sim, eu tenho um 100%32. E aí, isso é muito bom que você tem 100% de franqueza. Olha isso! Eu acho que é isso flingue. Babel, babeldo. O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer um parochismo. O que é? Elefante flicca? Ou é alguém que ele fica na mão? Elefante flicca. Elefante flicca. Elefante flicca. Qual é a sua luz? Elefante flicca. Ah, tá? Ah! 1,5 uur, olha! Haha! Gai, não sou! Eu não sei o que eu vou levar, mas eu vou levar em 93. 94. Não, 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 não. elecora com uma marca porto aqui Aqui, então não é... O que foi? Bélgues! Allez! Poua! Pou! 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 Você vai vir... Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Não, esse é um apenado. Vamos ver o que esse é um apenado. Mas esse é um apenado. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Esse é um apenado, vamos lá e vamos trocar. Nós temos um apenado. Nós temos um apenado que ele estranhe. Como ele está ou não. Vamos lá. Vamos lá. É um apenado. Um apenado, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Come on, vamos... Oh! Wait, vamos, vamos... Vamos lá. Oh, vamos lá. Baby! Peguei que ele saiu da caixa. Oh, vai para dar a mão de cabeça? Ah, não vai dar o pião de cabeça. Vamos lá. Puxa! É... Puxa! Mas eles vão lhe ir mais pro... Ah... Não é que isso, cara? Não sei se... Não tem nada de ver. Não tem nada de ver... Ah... Ah... Uh... Ah... 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 Não, não é isso. Não, não é isso. Ok. E aí, nós estamos... ... no paráquisa. Líder, um drinkautomaço. Ou um coelhão automático. Ah, isso é o drinko. Não, isso é um barco. Puxa, dinheiro! Mas não funciona. E aí, vamos lá. E aí... Você tá precisando de um barco. E aí, vamos lá. E aí, vai. Se tá precisando de um barco. E aí, vamos lá. E aí, eu vou até mesmo. Mas eu estou quase doido. Mas eu estou quase doido. Eu tenho 106 vidros. Então, eu vou ficar mais rápido. Eu vou ficar mais rápido. Eu vou ficar mais rápido. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. o setor por de vingas o posto de tipo de paráquia sal o 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